Olá, meus atores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thales. E eu sou a Clara. E hoje nós vamos aqui mostrar pra vocês um pouquinho da nossa experiência no show das Twice. Já vai deixando aquele like legal aí pra nós, tá, gente? Que a Clara sofreu. O que eu sofri. Não tanto que eu sofri. Tá documentado. Só desrespeita-me. Essa é a música da Clara no show das Twice. A gente vai contar a nossa experiência também. Que infelizmente não vai ter vlog nosso. Sim. Mas vai ter da Clara que foi a que chegou lá mais cedo e que saiu mais tarde também. De tanto que chorou no final. Vocês vão ficar sabendo disso tudo agora. Gente, eu acordei. Era 4 horas da manhã. E foi assim, eu acordei e eu fui. Não teve nada, não teve, tipo... Teve preparação. Não, eu já tinha arrumado tudo na noite anterior. Fiz um bando de sanduíche de pão com ovo. Peguei um bando de maçã. Peguei um bando de coisa. Aí deu 4 horas da manhã. Eu acordei, eu coloquei a roupa e eu já tava, tipo... Bora, Maria Clara. Bora. Bora. E aí? Acorda. E não foi com eles. 4 horas da manhã pra fila. Durante a madrugada chegou uma galera do próprio Aliança e colocou todo mundo já no lugar da fila. Porque antes a galera tava querendo ficar juntas pra não dar problema, né? De ficar muito solitária em fila. Porque aí eram muitas filas, muitos setores. E aí, tipo... Na hora que eu cheguei lá, já tava a galera da Aliança inteira, tipo... Organizando tudo. E colocando a galera no canto. Então eu já fui direto pra minha filhinha lá do VIP. Mas, tipo assim... Deu 11 horas, eles começaram a colocar a gente pra dentro. Então deu 11 horas, minha ansiedade já tava atacando. E, gente, eu tava passando mal de um tanto. Meu estômago não tava bem, eu não conseguia comer direito. Porque eu comi... Spoiler! Tudo que eu comi no dia do show do Twice. Eu comi um pão com ovo. Era 4h50 da manhã, mais ou menos. Eu comi uma maçã. E eu comi três barrilhas de cereal. Foi tudo que eu comi o dia inteiro. Claro do céu! E assim, eu não sou burra em ir pra show e não comer e passar mal, entendeu? Normalmente, eu organizo tudo. No show do The Rose, que eu fui, tipo, super cedo também. Eu levei as comidas, tudo pronto. Eu fiz tanto pão. Tinha pão pra mim, pra Maria Clara, pro Thales, que eu pensei que ele ia ficar mais tempo na fila. Pras meus amigos, eu fiz pão pra todo mundo. Não foi a comida. O Jod vai ficar mambossa. Eu não trouxe o microfone. Eu tava sentindo que, tipo, tudo que eu tava gravando, ninguém me ouvia. Eu vou ter que aleijar todas as coisas, tá? Porque eu falo baixo pra caralho. Tá tudo bem pra você aparecer no meu canal? Irmão! Gente, eu tô na fila do show do The Rose, eu tô aqui desde 4 horas da manhã. São 9 e meia. Acabou uns, são 9 e meia. Ela tinha a oportunidade de sair, só voltar às 11, mas ela não amanteou. Eu não ia conseguir ficar muito tempo lá em casa. Tipo, eu ia ficar o tempo inteiro pensando na fila que poderia acontecer qualquer coisa. E eu perder meu lugar, entendeu? Então, tipo, eu precisava estar aqui. Eu, 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 eu tô... Véio! Obrigada pela parte que me falta. Eu tenho um problema, mãe. E o problema é só eu, eu vou a você. Eu não dormi essa noite, né? Nem eu. Eu dormi às 5 horas da manhã. O embarque era 4h40. A gente falou, vamos dormir das 10h às 3h. Quase duas, se encalhando. A gente vai dormir. Não, eu não consigo. Eu tô com a minha sorpresa na cabeça. Eu tô com a minha sorpresa na cabeça. Eu tô com a minha sorpresa na cabeça. O que é que eu fui dormir... Era umas 10h. Aí eu realmente dormi, só que aí deu, tipo, duas e eu fiquei acordando. Duas e meia, três, três e meia. Aí quando o meu celular despertou 4h, eu nunca levantei tão rápido na minha vida inteira. Eu, simplesmente, tipo, ele despertou, ele começou e eu coloquei o despertador de Moonlight e Sunrise. Porque, tipo, extremamente poético, tá? Eu literalmente fiquei aqui. E você viu o Moonlight e o Sunrise. Foi, assim, extremamente poético. Aí eu acordei com o Moonlight e o Sunrise na hora que tocou o primeiro. Sério, o primeiro toquinho. Eu já tava de pé dobrando a minha coberta, assim, no automático. Só dobrei a coberta e fiquei, tipo, eu preciso sair. Não, não tão, não tão. Porque era tanta ansiedade, tanta coisa que o tempo ia passando e eu nem via. Eu fui entrar na Allianz, já era quase 1h da tarde. E nisso a gente ia em pé. Porque deu 10h... E isso é uma coisa importante. Deu 10h40, a galera da organização pegou e falou, levanta. 10h40. Levanta que aí a gente vai começar a colocar vocês pra dentro. A gente tá em pé porque mandaram a gente ficar em pé ocupando a calçada inteira. E... A gente não anda, mas a gente tá em pé. Exatamente, a gente tá em pé gastando nosso pouco de energia. São 10h40 e 6h... 10h46. E a gente vai entrar 11h hoje, é muito esse horário. A menos que lá dentro seja ótimo. Aí a gente vai descobrir se ficar lá dentro foi melhor que ficar na pele aqui fora. Aí vai ser uma nova descoberta. Eu não sei se eles vão deixar a gente na área perto do palco. Não. Porque tipo, se for perto do palco, eu acho que vai ser uma bosta. Porque a gente vai ficar no sol. Mas eu não sei em outro lugar que eles poderiam deixar a gente. É, eu acho que eles vão só, tipo, liberar. A partir disso a gente fica lá dentro, entendeu? É isso. Aí a gente tem que pegar um lugar, se agarrar a ele... Ficar lá. Como se a nossa vida dependesse disso. Porque ela depende. Porque ela depende. Ela depende. 11h. Desde entrar umas 11h e ficar de 11h até a hora do show. Lá dentro, sem poder fazer muita coisa, vai ser um cu. Mas aí quando eu entrei e vi a fila, eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais incrível e genial que eles já fizeram. Porque, gente, é genial. É coberto, né? Exatamente. A galera pagou quase 2 mil reais. Elas vão ficar numa fila coberta lá dentro. E ter um tratamento VIP. Exatamente. E ter um tratamento VIP. Essa foi a única fila que eu peguei. Porque eu cheguei e já era 12h30, né? Então essa foi a única fila que eu peguei. A que estava dentro do Aliança. Gente, eu estou dentro do Aliança. A gente não percebe tão perto, mas não tem tão longe. A gente está tão perto. E eu acabei de entrar. Eles fizeram uma fila. E entrando de 5 em 5 pessoas, eles olhavam numa folha de papel. Eu achei muito estranho. Uma folha de papel. Aí eles iam olhando folha de papel, nome por nome. Meu nome não estava lá. O nome da Bárbara não estava lá. O nome da nossa outra amiga não estava lá. Não tinha os nomes lá. E a menina não estava do meu lado. O nome dela não estava lá. Estava todo mundo entrando em desespero. Eu estava suando. A Bárbara entrou muito antes de mim. E eu continuo lá. E eu continuo lá. Mas aí eu consegui, gente. Olha aqui o meu pacote VIP. Ele é VIP. Eu vou mostrar as coisinhas. E a gente ganhou um porta-ocuos. Porta-ocuos muito ruim. Muito pra gente. Que mais vinhos gays. Vimã. Quem usa o Glass Your Gays é Hell. Que mais vinhos gays. Agora um porta-moedas. O que eu vou colocar nisso? Eu acho que eu vou colocar xuxinha. Grisinha. Grampo de cabelo. Grampo. Nossa. Assim. É isso. Cara, isso é melhor muito bom. Porque eu tenho uns grampos de cabelo no seu avô. Em casa. E os gatos estão brincando. Agora não vai mais. Não vai mais. É uma boa. Porque, assim. Quem usa a moeda? E aí. Ah, suas pessoas estão pra ver. Choice Ready to Be. As cores 100% lésbicas. Ah, sempre assim. A gente é o Choice. E aí. Eles deram água. Achei o Choice. Esse aqui é no pacote VIP também. É. Só que... Não. Eles estavam dando água até na fila. Então eles estão distribuindo água. Graças a Deus. E eu acho que é só isso. 300 trilhões de dólares. Pra isso. Mas a gente vai ver o Choice. A gente vai ver o Choice. Será que a gente vai ver o Choice? Será que a luz existe? Eu vou descobrir hoje. E contar pra vocês. A gente vai ver o vídeo, amiga. A gente vai ver o vídeo. É porque... Eu não conheço. Mas a Bárbara acompanhou, gente. Ela assistiu o reality show. Eu vou ver a minha parceira latina. Camila. E a Lexi. Lexi, se você quiser me dar uma chance. Eu vou gritar Camila, então. É a Camila. É a Camila. Tudo pelas latinas. A Camila é de Rio. Meu Deus do céu, que gracinha. VINHA! 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 Não, é porque na hora que eu tava entrando, a moça tava revistando a minha bolsa. Aí ela pegou a minha caixinha muito estressa. O que é isso daqui? Tipo, das vezes eu tipo, o que é isso daqui? É o anel, moça. Aí o Jair abri. E ela falou, não Deus. Tá. Eu acho que eu entendi o que você vai fazer. Será que ela acha que eu vou pedir alguém em casamento que não seja? As próprias, chais, talvez. Mas ela te vai achar fofo. Mas eu acho engraçado, porque ela ficou em choco quando ela viu isso daqui. Não que ela tenha sido mais educada, mas é porque quando ela viu isso daqui, ela ficou em choco. No resto, ela tava tipo... Aí ela viu isso daqui. O que é isso daí? É muito engraçado. E mesmo assim, eles falando, desde a hora que eu cheguei, eles tavam falando, bora gente, que a gente vai abrir, não sei o que lá. Só foi abrir lá umas 4 horas. Gente, foi muito... Deu muito errado essa parte da organização. Eu acho que era o que nunca tinham feito, então cagaram muito, cagaram muito. Então assim, eles colocaram a gente nessa fila, e aí a fila, ela ia fazendo o caracol, sabe? Aí a gente entrou e eu tava muito, eu tava muito perto, porque eu tinha chegado muito cedo. Então eu tava muito perto do negócio. Só que, como eles pediram pra gente levantar, e falando pra chegar pra frente, eu acho que era pra entrar mais gente, entendeu? Gente, eu tô no meio de uma confusão de fila pra entrar... Gente, eu tava sentado, todo mundo numa fila aqui dentro, e eu tinha achado, uau, que fila VIP. Porém, eles mandaram todo mundo levantar, e aí, tipo, comprimiram a gente, e agora a gente tá como se a gente já estivesse no show. Pra ir pra entrar, mas era só, tipo, fica todo mundo levantado, e agora a gente tá em condição de show, sem show, e na área da fila. Achei péssimo, achei horrível. Vai, tem muita gente, muita, muita gente. Eu acho que, tipo, toda pista premium tava facível de ser um VIP, tá ligado? É, tipo, assim, um VIP saía, tirava pista premium lá no site, automaticamente. Eu acho que é isso mesmo. Só que aí, a gente não tinha espaço. A gente não tinha espaço, inclusive, essa parte não ficou muito bem documentada, porque eu não conseguia pegar o meu celular. A galera foi ficando tão ansiosa, querendo entrar, que a gente foi juntando, juntando, juntando. E a fila que estava em Caracol, aqueles filhos da puta que estavam desse lado de cá, furaram a fila. Eles passaram pra cá. Canalhas! Inclusive, teve um menino, filho da puta, meu Deus. Nossa, mas se eu tivesse lá, eu ia arrumar um barraco. Eu decorei o rosto dele, tá? Se eu ver ele na rua, eu ainda te mato. Eu ia arrumar um barraco. Porque eles começaram a entrar, então, tipo, a nossa fila que tava aqui começou a inchar dos lados, só que ninguém queria deixar isso acontecer, então a gente começou a brigar. Então teve muita, muita, muita briga, e aí a galera, tipo, só pra achar levemente cômica, porque tinha, tipo, um cara muito grande, ele era muito grande, e ele tava com o candy bong na mão apontando pro outro, falando sai, sai desse lugar que você tá aí, pra você ver o que vai acontecer com você. E era, tipo, e foi uma briga muito feia desses dois caras, tá? E ele lá com o candy bong apontando pra aquele filho da puta. Foi muito engraçado. Mas, assim, isso era porque a gente não queria rir da desgraça, porque, tipo assim, gente que chegou depois de mim, passou na minha frente, e eu passei na frente, gente, que eu cheguei depois. Porque eu não tinha organização mais. E a gente não sabia o que que tava acontecendo. Gente, queria contar pra vocês a condição insalubre que tá o VIP. O VIP não está VIP. O VIP não está nada. O VIP está... O significado da sigla VIP não avisaram a gente. VIP para... Sei lá, é insuportável situação, sei lá, é o VIP. Ai, gente, uma merda, uma merda. Eu tô pensando pra cada vez você. É isso. Ah, tipo, mais de uma hora. Em pé, apertado como se fosse num show, sendo empurrado, sendo caramba, 4. Eu não aguento mais, meu pé tá morrendo. Olha onde que tá essa câmera. Eu tô fazendo contorção nisso com a minha mão pra conseguir gravar. Eu e os meus amigos, a gente ficou assim, a gente vai ficar grudado. E tava muito, muito cheio. Então as pessoas começaram a passar mal na fila. Na fila. E, tipo, super, ultra, mega lotado. Muito lotado. A gente não conseguia mexer o negócio. E a galera empurrando. Sabe quando você tá naquele negócio, você pensa assim, já era? Porque não tem pra onde a gente ir. Tá todo mundo fazendo pressão pra você dos dois lados. A pessoa que tava bem aqui em mim, cara, esse cara me empurrou tanto, me empurrou tanto. E eu não saí do meu lugar. Eu não perdi meu lugar pra ele. Filho da puta, desgraçado. Se eu tivesse visto. Se eu tivesse visto. Se eu tivesse visto. Também que eu decorei seu rosto. Eu só decorei o rosto do outro. Mas... Tava fudido. Tava fudido se eu tivesse visto. Foi. Foi muito ruim. Aí o que que acontece? Como a gente tava numa situação insalubre, se eles soltassem a gente, ia todo mundo se matar. Porque ia todo mundo começar a correr e ia a gente morrer. Porque, tipo assim... Tinha muita gente muito pequena, igual vocês falaram. Tinha muita gente muito pequena. E todo mundo que era PCD entrou primeiro. Então tinha muita gente PCD que tava muito na frente e tava exatamente nesse negócio. Então, tipo, teve hora que... Que tavam procurando uma grávida, entendeu? No meio daquela muvuca. E o bombeiro chegou e falou onde é que tá a menina que tá grávida? E a gente lá, tipo... Tira ela daqui! A gente não consegue... Tipo, eu realmente não conseguia nem, tipo, mexer o meu corpo pra ver se... Meu Deus! E todo mundo, tipo... E eu tava passando muito mal, tá? Nessa hora. E aí, tipo assim, a Barbie já tava muito preocupada comigo. Ela falou, claro, você vai aguentar. Eu falei, eu só saio daqui se eu não conseguir mais. E se eu desmaiar, cada um segurou de um lado que eu vou entrar naquele negócio até eu recuperar a minha consciência. Ninguém me solta. Mas eu não desmaiei. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso durou quanto tempo? Isso durou mais de duas horas. Gente! Isso foi mais de duas horas. Teve uma hora que quando chegou a polícia, que eu tive que chamar a polícia, mas quando chegou a polícia foi quando a Bárbara conseguiu pegar o celular dela. E aí ela viu os stories que a gente tinha postado, que a amiga dela tinha postado bem na hora que a gente levantou. Tinha sido duas horas atrás. Isso na hora que a polícia chegou. Porque aí teve que chegar a galera da polícia e aí eles foram entrando na fila pra separar a gente em sessões. Pra gente conseguir entrar no negócio sem se matar. sem matar um ao outro porque tava perto. Porque, nossa, eu xinguei muito o menino lá. Eu e a Bárbara, a gente começou a gritar com o menino. A gente no meio da fila e ele furando a fila lá do outro lado. E aí, tipo, ele antes tava, tipo, aqui pra trás da gente e aí nessa muvuca, nessa muvuca ele tava indo pra nossa frente do outro lado, do outro lado, mas indo pra frente. E aí a gente começou a falar ele tá furando a fila e a galera deixando aqueles trouxos lá do outro lado, né? E aí a gente, tipo, tentando falar pras pessoas pararem de ser trouxos. Mas tinha muita gente otária. Então, quem foi otário foi efetivo, foi passado pra trás, entendeu? Só que o problema é que a gente não tava sendo otário, mas aí os otários que estavam mais na frente deixaram passar, entendeu? Aí... Todo dia um malandro e um otário sai de casa. Exatamente. Tinha muito malandro ali. Tinha muito malandro ali. E muito otário também. E muito otário também. Que ódio. Eu só sei que na hora que a polícia foi separando a gente em blocos, me separaram da Bárbara. E, tipo, assim, o policial chegou e falou assim, vocês tão juntas? A gente, sim. Aí ele separou a gente. Aí a gente falou, moço, pelo amor de Deus, a gente tá com as coisas delas. E eu comecei a gritar. Exatamente. Eu acho que ele não tava conseguindo entender porque era muita gente gritando e ele não conseguiu entender. Que inferno é esse? Então, tipo, era muita gente gritando, tá? A gente gritou muito. Porque, tipo assim, quando foi dar duas horas... Eu não cheguei nada disso tava acontecendo. A fila tava quietinha na hora que eu cheguei. Não, você chegou às duas e meia e as coisas estavam acontecendo. Só que você tava no final da fila e isso tava acontecendo no começo. Então, toda hora a gente começava a gritar coisa, a falar que tava passando mal. É porque quando deu duas horas, a gente pensou que eles iam abrir porque a gente já tava muito tempo em pé. Já tava, tipo, todo mundo muito mal porque a gente, minha perna tava doendo de um jeito que eu pensei que ela não ia sobreviver. E isso era duas horas. Entendeu? Os portões só foi abrir umas duas e tanto. Ou, duas e tanto. Ou, três e tanto. Então, tipo, deu duas horas, aí a gente pensou que ia abrir. Aí, antes de dar duas e meia, eles estavam, tipo, não, duas e meia, eles vão abrir. Dois e meia, eles vão abrir. Dois e meia, eles vão abrir. Aí, a gente falou, não, é porque é três horas. Três horas, eles vão abrir. Deu três horas, eles não abriram. Então, a gente tava muito desesperada. E a galera tava começando, tipo, a gente tava passando muito mal. Aí, o cara separou a gente. Aí, eu e a Rafaela, a gente começou a gritar assim, falou, deixa eu estar com as coisas delas. Se a gente separar, a gente vai se perder. Que sei lá o quê. Aí, o cara deixou passar a barba debaixo do judôs policial. Aí, tipo, puxou a barba. E aí, tipo, e nisso, a Rafaela tava com o braço preso, que era o meu, eu tava no meio. Ela tava com o braço preso, que ela não conseguia, tipo, voltar, porque o braço dela tava preso entre pessoas. E ela não conseguia mexer. Isso na hora da entrada? Isso na hora da entrada. Isso nessa fila que eu tô te falando. Aí, aí o policial foi separando a gente. E aí, quando chegava lá, eles tavam funilando a gente pra gente entrar de um em um. e colocaram a gente pra entrar com a mão um atrás do outro bem aqui, ó. Tipo, fazendo aqueles trenzinhos de escola primária pra gente não se perder com um bando de gente, né? Funcionários da Aliança, todo mundo segurando faixa pra fazer um corredor dessa finura pra conseguir passar uma pessoa só. Porque não podia passar mais de uma. Tem que colocar camisa de força na galera. Mas, tipo, isso que eles fizeram foi a parte boa. Sim. Mas, tipo, eles não precisavam ter feito tudo que eles fizeram e a gente sofrer por mais de duas horas em pé, entendeu? Aí eles conseguiram retotar isso de não... de fazer a gente não se matar porque a gente iria. E, tipo, assim, eu iria ser uma das pessoas que eu não estaria ligando pra ninguém. Eu iria correr que nem uma louca se só liberasse aquele negócio. Porque, tipo, tava todo mundo querendo fazer a gente de otário. Tava todo mundo pensando a mesma coisa também. Exatamente. Era todo mundo na mente. Se abrir isso daqui eu... Já tá desorganizado. Aí, tipo, eles fizeram desse jeito e a gente conseguiu entrando. Então, tipo, até a gente chegar do lado do palco eles não tiraram a filhinha. Não sei se na hora que você entrou ainda tava assim. Não, eu tava indo da filhinha pra entrar pequenininha que era de um em um um atrás do outro e ia entrando. Mas tava bem mais de boa. Depois que eu passei por tudo isso eu entrei na Aliança a Bárbara achou a Rafaela achou um lugar pra gente ficar e, tipo, assim, eu estava aqui tinha uma menina aqui e aqui estava a grade. Então, eu estava no melhor lugar do mundo e as meninas cá na minha frente elas eram muito pequenas. Eu não tenho nem o que dizer é isso daqui que eu estou no palco é isso daqui vai tudo valer a pena. Absolutamente tudo valer a pena. Eu quase morri hoje eu quase eu quase fui de raça pra cima e tudo valer a pena. É isso daqui que eu tudo falo. Tipo assim, elas estavam na grade elas estavam aqui na grade ó na cabeça do Deus. meu Deus e você tomando ventinho. Sim e eu tomando ventinho literalmente, tá? Literalmente mas é que, tipo, eu estava aqui tanto que na hora do soundcheck um desses caras conseguiu passar ele ficou entre mim e as minhas amigas então, tipo, eu fiquei bem aqui porque durante o soundcheck também que se foda eu estava só querendo ver, né, todo mundo na minha frente mas aí na hora que terminou o soundcheck eles começaram a falar gente, tem que ir pra trás tem que ir pra trás e aí fizeram todo mundo sentar pra trás tanto que eu sentei muito pra trás e eu estava com muito medo de perder meu lugar só que eu fiquei tipo não, aquele dali é meu lugar, hein aquele dali é meu lugar e aí tinha esse menino que ele era o menor que eu porém, ele ia ver o show inteiro porque eu estava tipo, a menina estava aqui e eu estava, tipo, bem assim e ele conseguia enxergar o show inteiro bem aqui só que ele queria passar na minha frente aquele desgraçado e eu fiquei tipo eu não me posso com você você não vai passar na minha frente ele passou metade do show com a mão apoiada bem aqui e eu estou de boa que era uma criança então, tipo assim de boa ele só não ia passar na minha frente e ele queria porque queria passar na minha frente falando espanhol falando em espanhol o show inteiro bem escala de seta e não deu puta ele estava com a mãe dele e ele falou assim não, não, não não na minha frente nossa, você contando essas experiências eu só penso que eu não vou passar por isso mais eu não passo nossa, eu passo 30 meses eu não passo eu não tenho como eu passaria por isso 400 trilhões de vezes para ter a experiência do show eu vi eu vi o Twice é assim é assim que você grava no vídeo eu vi o Twice é isso eu vi tipo na minha frente eu vi a de Rio perguntando o que é eu te amo ela te ama meia hora assim vocês não vão me explicar eu vou lá tu o Twice eu te amo eu gritei russarei é tão óbvio todo mundo é sararei a ela tipo que porra é sabe falar querendo não puta óbvio falta mandar essa ai Tio ficou tanto tempo bem aqui tipo na minha cara eu não vi tipo eu não saia não ter gravado vem elas são a coisa mais linda que eu já vi na minha vida e é isso que eu tenho a dizer eu não consigo gravar vlog gente desculpa e elas são pequenas avisa que elas são eu sempre soube amiga eu sei mas é diferente você olhar e ver que elas são desse tamaninho eu vi a Tio naqueles programas para ser humilhada tendo 1,59 e ela ficava falando que tinha 1,60 não tem tá bom eu duvido 1,59 também tem 1,49 é a cão 1,59,2 aceita aí aceita aí eu tô gravando é coisa de frase é coisa de frase é coisa de frase é sua arroba minha arroba é Didi Motto Didi Motto é isso aí depois de semana escrito porque eu vi a gente está no show do Tio e agora a gente está vendo esse momento aqui lado a lado toda a gente vai recuela nunca imaginei porque foi a melhor tipo porque depois que depois que passou o negócio depois que terminou o soundcheck faltava tipo uns 20 minutos para o Viti entrar e aí tipo todo mundo foi para os seus lugares então tipo assim eu peguei o meu lugar falei daqui ninguém passa e dali ninguém passou os caras tentaram eles tentaram eles me empurraram eles me empurraram mas daqui não passaram não sentiram um triscão e um empurrão o show inteiro ninguém triscou menos boa foi na segurança e foi isso o show foi maravilhoso a Momo aceitou meu pedido de casamento para quem não está sabendo dessa parte eu fui com a aliança que eu mostrei no meu Get Ready With Me e eu mostrei para todo mundo e eu sei que a Cheon viu eu sei que a Mina viu mas quem aceitou foi a Momo eu acho também que a Cheon também viu mas ela não deu indícios tão fortes agora a Momo não a gente fez uma força parefa em equipe que eu estava com a aliança e eu comecei a gritar Momo, Momo e aí meus amigos começaram a apontar para a aliança assim e aí quem estava perto viu e todo mundo começou a apontar e aí tipo a Momo chegou bem pertinho do palco e fez bem assim para enxergar a aliança e ela riu para mim ela riu para mim ela riu para minha aliança e então sim obviamente isso quer dizer o que é que eu estou casada e eu estou muito feliz é a melhor experiência que eu já tive na minha vida inteira sabe nada, nada, nada não vai esperar o show ah JENNIFER beijão ahhhh ahhhh e aí Pessoal! Awww! Daniel! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Pessoal! Ooooooh! Foi a coisa mais maravilhosa do mundo E é isso, gente Eu vi elas na minha cara Tipo, eu vi elas na minha cara Elas olharam na minha cara Tipo, todo mundo olhou na minha cara Literalmente elas olham na nossa cara, entendeu? Pra interagir, né? Não tem como passar despercebido Sei lá, nunca fui tão bem tratado Na minha vida durante um show Tipo, elas olhavam na nossa cara E elas olhavam com um carinho Com um afeto Porque eu falava, gente, não é possível Não é possível que isso seja real Que isso esteja acontecendo na minha frente E tava E tava E eu sei que a Tcham me ouviu várias vezes Eu sei Você ainda tá com aquela depressão pós-show? Eu tô doente pós-show É, galera Teve gente com Covid que foi pro show E sabia que o Covid foi pro show sem máscara É Eu vi que pegaram até piolho Eu não sei se é fake news Pegaram piolho Pegaram sarda A galera começou a inventar muito também, né? Mas Eu sei que Muitas vezes pegou gripe Eu sei que a Nayeon A Nayeon também ficou com a voz cagada depois do show Ela falou que também saiu do show meio mal Tô passando por isso até pra Nayeon Meu Deus, gente Coitada da mulher Ela saiu do Brasil pra trabalhar Ela foi direto ao Navaior Ela tava trabalhando Trabalhando Trabalhei, falei do dois Mas foi a melhor coisa do mundo Foi a melhor experiência da minha vida A da Aperição Pós-Show Foi tipo Eu já vivi o melhor dia da minha vida Como eu vou viver dois Aí eu fui no segundo dia do show Eu estou aqui Para o segundo dia do show do Tcham Com Claro É, fala meu nome Vinto Vinto, é, ele não conhece Tô aqui com a Maria Clara, gente Imagina a Maria Clara As pessoas viram o nosso reaction de filmespecha Até hoje Eu fui parada no show ontem, inclusive Nossa, eu te conheci no reaction de filmespecha Porque tipo, caraca, eu e a Maria Clara Doida naquele reaction Há muitos anos E hoje a gente tá aqui Meu Deus Começou com a tia Entendeu? Ontem a gente tava lá Hoje a gente tá de cadeira inferior Porque é isso que temos E eu não tenho voz Mas esse é o segundo dia do show do Tcham Gente, eu tô acreditando que eu vou vê-los de novo Se você chegou até aqui É porque você viu o quanto que eu sofri Então hoje eu tive que chegar aqui Era Era seis horas Que eu cheguei Eu acho que seis horas A gente saiu de casa Pra falar a verdade A gente chegou umas seis e cinco Porque é de quanto que tem E aí é isso Agora estamos aqui E os Candy Bong já estão sincronizando Muita inveja Gente, todo mundo tem um Candy Bong Por favor, precisa de um Candy Bong Olha que coisa Eu também quero E a cadeira inferior e superior Tá tudo lotado também Aquela parte ali é só porque Veto E aí, enfim Tudo lotado, galera Tudo lotado de novo E é isso aí Mais um dia de Twice Vendo elas de longe dessa vez E não na minha cara Aceitando meu pedido de casamento Mas aí eu não fiquei na frente, né? Eu fiquei bastante longe Mas foi incrível, tá? Foi incrível E elas tocaram a minha música favorita Gente, Ana Paula Você lembra que antes do show Eu falei que o único defeito do show Era que não tocava Goni? Uhum Elas não tocaram Goni Não teve Goni na roleta Nunca Na turma inteira O único lugar que elas colocaram Goni na roleta Foi pra gente Goni na roleta E elas cantaram no segundo dia, né? E elas cantaram no segundo dia que, graças a Deus, eu fui. As minhas costas pro vlog. Consegui... Gente, eu que fiz minha blusa. Eu que fiz. Bem que eu pedi uma pastilha. Eu não acredito que eu estou chegando em casa depois de dois dias de show. Dois dias de show. Ai, gente, olha aqui, essa é a última parte vlog desse vlog. Eu estou sem voz e chorando de novo. Muito interessante. Eu achava que eu ia chorar antes, mas eu chorei depois dos dois shows. Porque só depois que bate a realidade. E agora eu estou muito triste que acabou que amanhã não tem mais. Ontem... Ontem tinha hoje. Agora... Hoje não tem amanhã. Dá pra entender, dá pra entender. Enfim. É... De nada. Por documentar tanta coisa. É... Eu não sou muito boa nisso, mas... Eu tenho certeza que o Travis tocou o Goni pra mim. Eu tenho certeza que foi o tanto de streaming que eu dei naquela música. Porque eu escuto aquela música. Eu escutei tanto aquela música. Aquela música é a melhor música do universo. É a primeira música. Nasceu aquela música depois daquilo. O conceito de música nasceu. Porque antes de o Goni não existia. Só pensou que mais escuta essa música. E aí elas colocaram na roleta. E hoje elas cantaram pra mim. Obrigada, Nayo. Você fez tudo por mim. Nayo, você faz tudo por mim. É isso. Vocês não estão entendendo? Foi a primeira vez que elas foram voar o Goni. Sim. Porque é tipo assim. Quando chegou aqui então o turnê mundial. Elas falaram. Essa turnê vai ter um diferencial. Vai ter música japonesa. E a gente que é muito fã das músicas japonesas. Ficou muito feliz. Só que as músicas japonesas que eu ia ter. Era só da roleta. E dos lugares que elas iam. Ninguém pedia. Na hora que a roleta chegou. O Brasil inteiro começou a gritar. Me somou, me somou. Gente, eu consigo lembrar do rosto da Mina. Porque é tipo assim. Toda hora que ela... Que ela tipo... Virava. Ela ria. Porque a gente tava cantando. A música inteira. E elas estavam tão felizes. A Mina Momentson. Ela estava tão feliz de estar performando aquilo pra gente. E ela estava tão feliz. E ela estava tão bonita. Ela estava bem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?